Vamos lá, gente. Tem mais jogo aí. Mais bola rolando. Vamos ver a bola rolando aí. Rola a bola. Olha aí. Jogadores alinhados. Prontos para mais uma partida. Agora pelo retorno da taça. Bola a bola. Começam o jogo. O Banff está surfando, navegando em almas calmas ali pela taça. Esperando o campeão da segunda taça para fazer a final. Outros estudantes ali que sofriam um baque de 100% e tomou 3 goleiras. Desse time se recupera tempo ali de tentar o título. Vejamos. Para a bola. Estudantes ali. Põe a bola. Tira de cabeça. Contra o atalho do Banff. Não faz de árvore. Tira de cabeça e tira. É uma convíncia ali. Não se dica. Pega pra frente. A árvore do linda com o peito. Com a cdc. Com uma pequena impressão. com a pc o peito. Com a зачем pronta. um problemantenário comportemento!! gut�� Tira linda. Patético. . 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 Acaba com as pretensões dele, mas ele teve um contato, ele recuperou, recuperou a bola. Agora volta de novo, mais ou menos o silêncio. De cabecinha, cabecinha pra ótimo. Vai chegar a bola, vai acabar o campo, acabou o campo. Agora recuperou, recuperou, acaba de ver o que poderia fazer, vai passar o seu. Foi também um tiro, atirou, atirou no X ali, ficou pressionando e recuperou. Olha ele, não, passou, passou na vida. Vamos lá, meu amigo. Estudante na bola. Lá sobre ele, posso descer pelo meio, posso descer, tá sozinho. Escorrega a timbra, meu carão, saltosamente. É o lance de perigo, barulho de dentro, faz o tempo. Ele joga pra linha de fundo, já tô vendo lá. Olha o vidente, eu previo. Opa, enganaram. Cabral de dominou. Pandora, tira, pica pra frente, Pandora. A bola volta, nem coisa estudante. São Zontai, fez merda, brincou, perdeu o Zontai com ela. Leva ele, ganhou, vai fazer, vai fazer mais ali o que. Eu tento, bateu, perou, pegou, pegou, ele chutou em cima do zagueiro inteligentemente. Jogou lá o bastanteio. E a lance de perigo pra lanço, mano? Descorrega pra bola. Cruzamento, tô logo, com a met 50. Então, a missão saiu em direção, uma lavagem ali, só pelando o som, né, tiro de meta. Dizinho, como ela, senta a razão direto do lado, pela lado de mim, eu vou ouvir essa galera. Nossa, a enganada ali, a lançar de pernas, o equipador, o equipador, o equipador, a batida, tira a bola, a lateral, a ser batido os dois, como ela diz, que acabou a bola de cruzamento, você desce, tem de verdade, é muito alto, é muita altura, não chegou. O que acontece, o Manfred vai atacando mais uma vez, vai pressionando, com o Elia pelo meio, o Vadinho entrou pela área, o Chuuu. Não tinha muita grilha, não tinha muita força, o Ibs é feio, desagado. Vamos lá, vai ser descendo. Vamos lá, vai ser descendo. Um açougueiro pelo lado, a virar, mas eu tenho que ir, o manfredo, o açougueiro passou, o batido, um açougueiro, o açougueiro foi, foi entrando pela área, foi entrando, o osso no carrinho, pegou, boa, oéchou, o tom guardou, bom, 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 desce, ande, vai ser descendo Da Entiópia! A CDC do rebote na sobra! Depois do bombardeio ali, Thaymer bateu duas bolas, sobrou na terceira finalmente! Porcadão teve um... Nossa, a CDC tava presente ali como garão do diário, centroavantista, avançado, de frente. Só, mano, não deixou por menos. Os estudantes abrem o lacar, abrem o concurso. Nossa, porque nós não vimos na competição, nós não vimos na competição, nós não vimos na competição. Segura aí. Estão sendo graduando, segura os estudantes. E agora com água, né? Olha lá, olha lá! Querem recuperar o saldo. Porcadão, lançou o açougueiro pelo lado direito. Vai, açougueiro! Vai, avançou! Vai, entrou pelo meio! Não tô passando o botinho, não conseguiu. Com o seu pezão, não deixou. E é contra-ataque, hein? Tem que tomar cuidado. Olha lá, avançou! Não, tá aí, tira! Não, tá aí. Você desceu. Tô devendo, vai, no longo. Tem um botão que eu estou a ver. O lado do tiro na marcação. Você tem o que? Você vê, vai, você vê. A gente viu, passa no corpo, no braço de ferro. Você desceu, e um bom dia com um bom. Vou voltar, vou voltar pelo meio, vai juntar sozinho, perdeu no rebote, juntou o Matheus, não tem rebote, tira aí, mas se for de novo, não dá, vai juntar, vai lançar, não dá direito, vai partir no tentou, com os avistadiar no tiro, na lateral. Perigo, hein? A zaga aberta, aí ganhada ali no meio, teve muita liberdade para perder o gol, feita. Grande de vezes, seu de vezes, hein? Não perde, não odeio esse ali, segura, hein? Os estudantes ali mostraram que no janeiro anterior ficou só um lápis, velho. Eles estão vivos, viros e forças, não é de ser. Eita, segura, hein? Izinho pra... Izinho, tá dormindo com a bola, chutou, ficou forte e eles lançou. Não é, seu velho, é pra fazer gol, seu velho, não é pra devolver pro goleiro, seu velho. Seu time tá perdendo, seu velho, assim não dá, seu velho. Assim não dá. Lamentar, velho. O Matheus, tudo lamentado. Olha, eu tô achando que esse time tá comprado, hein? Segure. Nossa, ele foi embora, gente. Olha isso. É amarelo, você vai embora. Cabral de Lis, pela falta, não tira. Tirou pra Nidia e foi nesse canteio. Mais um lance de perigo para a Etiópia, hein? Vamos lá, Etiópia, vamos lá, Etiópia. Só Etiópia pra comprensa. Pandora tira, Pandora... Sempre, tia, não precisa fazer nada, já, cara. Estagiário, agora é um ataque do 11, o pulão. Tinha uma grande peso, uma massa, um grande bloco, pra fazer coisa de merda. Prendeu, agora perdeu. Vamos lá, estudante. Não gostei, galera. Tá nada. Tá coisinha agora, vai, Zinho, vai avançando, entrou na área, levantou, bateu, sobrou, calcanharzinho pra ela, chutou, chutou, bateu, chutou, bateu, entrou, meu Deus! Um golpe no banco! É aqui no campo! Leram um gol sem querer. Ninguém queria fazer! Isso não estava no script, hein, né? Não estava no script da entrega, olha isso. Cara, foi um chute estranho, a bola subiu, subiu, caiu, caiu, fez uma parábola. A parábola com um A negativo, a bola foi subindo, foi descendo e o vendedor, ele não acreditou no lance, foi bom, não sei lá quem que deu o passe, tô vendo, é gol, é gol, é minha gente, o lance de empate, um jeito estranho empatou, os estudantes tem que valgar mais ali, caminhar mais de agrado ali pra fazer o turno, olha se desiste o turno, ensina mano, ensina, ensina, ensina. A bola que segue, a vida que rola, vamos lá, os comportadores, o comportador, o comportamento, o comportamento. Vamos lá, Gabriel, de início, é que ficou bem, o comportador, vai passando, tentou passar por uma bola, não conseguiu, vou, a bola é da fiel. Banfield, vizinho, Heller, Heller, ficou uma bola, Heller, batido no seu encalte, vai fazer o que com a bola, Heller, vai cruzar, nossa, nossa senhora, olha o louco, mirou no fotógrafo ali, segure o Heller, segure o Heller. Olha o louco, ele correu para a bola ali, ele correu para esperar a bola, ele correu para o quadro, tá correndo, ele recebeu a bola mais na frente, olha o metapode, É muito, meteu, meteu a bola maior, olha o jogador, está emprestado, na fogueira ali para o Gyra, o Açougueiro, está com o zero, o zero, um passe da medida para o meio, ушamos, olha o aproximadamente, olha o 가는eta, pode estar lá, e vai ser com o torpedo vai fazer o quê vai, o nosso encalteiro, ótimo, vai ser Bandeira, tomei um tom buenas, tira daí o Bandeira, sobe esondeiro, E ainda tem jogo, o último lance ali. Açogueiro jogou para o meio, com zero, dominou o zero, virou, taquem, pingo vai pegar a bola, o CDC, opa, foi o que? Foi falso, virou, não marcou nada, saiu do jogo. E terima primeira etapa. Terima no empate. Um homem, o jogo é imprevisível. Sete fios a meio dos cantos, chefe, sete fora do jogo. Está sendo fácil, que nem foi, foi o dizinho. Vamos lá, seguiu o tempo. Vamos lá, seguiu o vizinho, seguiu os estudantes. Os estudantes. E aí, Thiago. Olha o César, que era igual, que era muito contato. Acima do juiz. É falta. Zero, de cabeça para o Tontain. Voltou. Tontain ficou com o Açogueiro mais abaixo. Olha o Açogueiro. Ele deu uma bola para o Elia. Puxou com o Statiário, vai o Statiário, poupou com o Heller no meio, ele tentou, porque ele começou a morrer no bloco, ganhou na corrida do Açougueiro, aí chutou, estranho, esquisito, bota a mão na cinturinha, se for fazer uma reboladinha. Vamos lá, vamos subir, tem o Senhor com o Heller, Heller pelo meio, tentou fazer uma reboladinha dessa vez, sem sucesso, vai lá com o Pai Tioca, Pai Rocha, pode colocar a porta, o Pai Rocha, pode colocar a porta, o Pai Rocha vai subindo, cuidado com o drama da casa. Olha o Ocha, vai avançando o Ocha, tomando o Corpo do Capão Bola, tem uma horária na frente, João, voltou com o Potichu, olha o Potichu, ele voltou quando passa, tinha nas águas ali, indivíduo. Agora quiser avançar, João, Pai Rocha, voltou pro João, olha o João, ah, recebeu, o caminho é falo, é falo. Ele mesmo vai bater, bateu, mas é louco, gira. Pondoro bate a cabeça, vai Pondoro, trocou com o estagiário, olha o estagiário no chute, cruzado, o goleiro acompanha, a bola sai, para a linha de fundo. Vai cumprir, olha ota, Tēnão, olha. E olha lá, gente. Mas é fato, leva o Eідio Pai Rocha, vai ter tudo no Potichu ali, até o Corrado. Se dou a Algonzinha e o Jô daiego um pouco bom, fica uma fogueira. Se cumprir, não vai fazer o que? Consegui o Etioca qu rage mesmo assim! Correndo volta mais uma vez Tá acabando Tá perdendo, tá prendendo, perdeu E o Sdc voltou com o Sdc, o Sdc voltou com o Sdc Olha o Sdc, continua correndo na frente, adirante, acima Aí tentou um passo profundo com o Sdc, muito lindo E a bola tá aí Olha o Sdc, olha o Sdc Olha o Sdc, olha o Sdc A bola pra cima A bola pra cima A sensibilidade do Sdc Pro meio, olha o Sdc, olha o Sdc Pro meio, olha o Sdc, olha o Sdc Chute, o Sdc defende com o pé, joga pra Sdc Recebeu uma boa bola, lindo estagiário Podia ter feito, não fez Mais uma chance clara, cristalina, desperdiçada Não, 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 não Mas é, eu espantei Mas é, eu espantei Mas é, eu espantei com a cabeça Mas tem um novo peito, não é doido Eu espantei com o Sdc E eu espantei com o Sdc Então o caminhão teve que voltar para pegar a bola. Vai João Caminhão, vai João Caminhão, avança João Caminhão. Tô com o Rondão pelo meio. 1-0, vou pela vaca e tira a bola. Tira a bola, mas mesmo a tira a bola dos dois. Os que precisam, porque precisam do gol para continuar a valerança. Para a finalidade de essa provisória. 1-0, 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 1-0. João Caminhão, vai 0, pega a bola, 0, adianta 0, põe 0, tentou, passa para conseguir. Olha se descer, olha se descer na bola, vai se descer, segura se descer, vai se descer. É, nem com essa regra. É, olha, o Zerloco tira. Ou o Zerloco, na frente do jogador. Olha o Pratício. Deu 360 ali na salgueira. Olha o Zerloco, não era. Não passa nem na primeira vista ali, dando um posicionar e tira a bola. Mas se descer, Pratício não. Nossa, fizeram um montinho de carrinho em cima dele. Olha o Zerloco, foi lá, foi cá, para ver a bola. O Zerloco já passa dos 70 minutos, dos 25 ali, dos 90. Continua o empate ali. Pratício não alterado, 1-1. Vamos lá, gente. Vamos lá. Vamos lá, Zerloco. Zerloco. Ficou a bola. O Zerloco diz que foi falta, gente. Foi isso. Foi estranho, não foi nada. Não tem nem que o Bolo também é contrário. Vamos lá, Zerloco. Vamos lá, Zerloco. Cruzamento. Metapod é uma bagunça, olha só, o que é isso? Gira, Metapod. Não é isso estranho ali, brincando com o Perigo. Não, tem nem o Bolo, Metapod. Não tem nem o Bolo, Bolo. Segura, Zerloco. Zerloco. Vai dominando, vai, 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 vai. A gente, vou lá, a direita, Zerloco. 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 Segura aí. Zerloco. 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 Tem gente ali, muita gente. Vamos lá, vamos lá, segue o jogo. Agora falta pouco, falta falta 15 para terminar a batida. Tem que fazer alguma coisa antes, faça alguma coisa ali. Por favor, eu estou ligando. Tento, estou fazendo tudo bem. Muita gente. Eita, mas... Jogou pra ninguém. O João Tais tá ali pra tirar a bola, pra enroberar pros estudantes. Gabriel de Deus, Gabriel de Deus, tô com mais abaixo com o Salgueiro. Vai tocar o Salgueiro. Se desce pelo meio. Se desce. Passou pelo João Caminho. Se desce. Voltou com o Salgueiro. Olha o Salgueiro inteiro. Deu a bola. Esqueceu da bola no meio do trajeto. Esqueceu. Mas zero tá ali. Tocou com o Salgueiro. Agora fica no lado esquerdo. Mudando posição. E perdendo gols como sempre. Grande a se descer. Se ajoelha. É de penitência. Só Deus salva. Nem Deus. Sempre orei. Pena. Comodifico. Isso вообще. É de penitência. Os rag peligrosossweise quase 씨 canta. Ele começam a cortar. Que se assuma só. Yeah, rizzada. Sí. SigurouI. Se beber bir suí activa. Falta do Lão, falta do Lão, falta do Lão, foi uma gilete ali, na tesoura, e é bom Vamos lá, vamos lá, segue o jogo, o Zerloco dominou, dominou o Zerloco, perdeu o Zerloco, o Zerloco, o Zerloco, o Zerloco, o Zerloco pica, pra longe, muito longe, não saiu, acho que tem que pegar ali, um lance meio complicado ali, perdeu pro Heather, fez merda, olha o Heather, então veio pro Lão lateral, vai fazer, tomou o Heather, o Heather, tem, tomou o aviso, chegou o lance, seria de perigo se ele tinha se passado, por favor, vamos fazer assim, vai a Zerloco, jogou na profilhada, muito legal, até o Pandora ali com seus 7 metros e 52 ali, consegue chegar mais rápido do Zerloco, muito ágil do Zerloco, essa manhã, voar é, olha o... olha o Ribe defendendo pra trás, segure aí, ele defende e anda pra trás, quase um falhadinho, de bela defesa esse penteio deu nada olha esse belceiro devendo um nocaute zagueiro o cara falou, um minuto fica a pressa e o ACDC dominou, jogou o penaltinho não passa nem máscara o jogo acabou, então eu vou lá fazer brincadeira é possível moro pro voador tem que fazer alguma coisa já acabou o jogo, mas liga alguma coisa pera e eu vou lá perder e apita o centro programado termino de 1 a 1 pra você ver acabou o primeiro tempo, tava 7 chutes dos estudantes acabou o segundo, foram 8 2 3 3 4 4 3 5 9 10 9 9 10 10 10 10 12 10 12 15 15 12 15 12 15 18 15 15 15 17 23 28 25 23 Eita, foi só falar. Impressionante. Não dá outro. Esse jogo tá monitorando a narração aqui. Que beleza. Olha lá. É gol. Se fizer, já é Elvis. Aliás, se não fizer, né? Como não fez. É louco. Defende, Desi, Higgs. Higgs é pegador de pênalti também. A pontuação aí, minha gente. Eller tirou 7. E o resto foi... 26,5. E aí, eles ganham-se. E essa seria... 6,6 mil. 7,6 mil. O resto é o resto. Deixa eu parar. Deixa eu parar logo isso aqui.